só se for o geladinho do coco passa pra Evelyn, por favor passa pra Evelyn eu te envergonhei? foi, é sério eu te envergonhei? ah, por causa do abacate eu não sei que nóia foi aquela minha não teve uma na hora que a gente tava comprando a verdura que eu não lembro o que foi teve outra coisa? não lembro não tá escuro, não é pra achar não não sei, tu perguntou quantos? é quantos? não, tu perguntou quanto é o quilo do pimentão é 4 por 1 real ai, Senhor quem quer pular a fogueira? pode começar tá esquentando aqui vai, não sai do C vai, não sai do C mas assim que toca, não tá conhecido foi que eu nasci, Senhor eu sei pra te louvar isso aí é dele um novo canto então, então, ai minha canção será para exaltar teu santo nome e o meu viver será acorde acorde teu meu Senhor meu Senhor meu Deus meu Deus o meu Deus um novo canto eu sei um novo canto eu sei eu sei que eu nasci, Senhor eu sei eu sei pra te louvar um novo canto e povar minha canção será minha canção será Tchau, tchau.